e galera o motor secou tudo limpinho zero quilômetro fala galera beleza bom estamos aqui agora vamos dar um grau no motor do pontão em black motion da lavada que aproveitar que está desmontado certo nós fizemos os retoques no para-choque invernizamos o farol certo vamos lá que as caixas de roda deixar tudo limpinho e esse aqui vai ser mais um vídeo antes e depois vou mostrar você para vocês fazendo aqui vou dar algumas dicas aí tá mas tem muitas dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui que eu já dei vídeos anteriores tá pessoal então mais quem tiver vendo acessando o canal pela primeira vez vai de repente as dicas aí vão ajudar beleza pessoal vamos fazer esse vídeo zinho aí e vocês vão conferir aí como vai ficar no final do vídeo então assista e até o final beleza vamos embora segue já já algumas dicas a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal é dar um jato de água beleza com o leque bem aberto da pistola para não ficar é como é que fala é dá uma pressão muito grande em cima do em cima de algumas peças entendeu aqui por exemplo pessoal vou mostrar para vocês aqui ó a aqui a gente tem uma caixa de remei fusível certo aqui tem um colo da bateria positiva e aqui tem as conexões aqui da central da injeção certo claro que a gente não vai focar o jato em cima dessas peças tá pessoal então cada carro tem um lugar onde é guardado os fusíveis onde é guardada central e onde tem as saídas de energia então a gente vai tomar bastante cuidado nessas áreas certo focando mais no ar da pistola do que na água tá pessoal sem tanta pressão para poder não correr o vício de danificar nada que no motor beleza então bora para o vídeo bom galera temos aí o primeiro né banho já certo a parte da sujeira que já cai bastante a gente eu vou mostrar para vocês o produto que eu vou usar aqui é bom pessoal quem já assistiu o vídeo meus anteriores sabe é eu tô usando esse pulverizador aqui certo você nem marca que é essa marca limos certo e aqui a gente dilui mais ou menos a colocamos até aqui mais ou menos de luminol de lm e comprei aliás aqui embaixo e completamos restante com água tá isso aqui foi um pouco sobrou de outro carro que eu fiz então vou aplicar aqui no motor beleza esse produto ele tem um tom de cor roxo sujeira certo essa primeira já deu essa primeira mão de produto certo aí estamos aplicando a segunda aqui pra gente poder usar um pincelzinho certo e dá um esfregado aqui aqui é mais arranhão tá pessoal para choque né encaixar aqui eu acho que esse para choque deve ter sido removido uma vez que já foi feito um retoquezinho certo então aqui pessoal tem sujeira que ela sai com o pincelzinho produto e o pincelzinho às vezes a gente usa também um no cá 80 quando é coisa que tem óleo o reservatório de água tá bem sujo por fora já tá limpo a gente ainda vai fazer a limpeza do arrefecimento dele certo pessoal não nesse vídeo mas vai ter um vídeo aqui só de dar limpeza do arrefecimento desse carro tá bem vencido já os fluidos tem uns cantinho pessoal que sem o para choque fica mais fácil a gente tem mais acesso certo então é isso aí deixa eu só botar mais um pouco desse produto aqui apesar que tem partes aqui pessoal que tá na parte que depois vai tampar mas é bom deixar manter tudo limpinho né tudo da melhor forma possível aqui pessoal beleza tem aqueles modelos de pincel que é redondinho que é tipo eu esqueço o nome daquilo lá se você souber deixa nos comentários aí mas aqueles pincel também são muito bons tá pessoal o pessoal de estética automotiva usa muito dele bom galera agora vamos fazer uma aplicação do produto aqui na caixa de roda beleza então bora lá aí temos o para-barro a gente poderia até soltar ele todo mas não vou soltar não pessoal o parabéns aqui já tem acesso bastante aqui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto